E aí galera, beleza? Bom, estamos aqui para mais um vídeo react E dessa vez, como você já deve ter percebido, pelo título, pelo thumbnail do vídeo Eu estou reagindo a mim mesmo Esse é um vídeo que eu já tive vontade de fazer algumas vezes Quando eu assisti de novo, eu estou falando do DVD live em São Paulo Gravado em dezembro de 2001, eu acho que era o décimo show da banda E nesse show tem um duelo que ficou famoso, o meu com o Kiko Que a gente faz antes de tocar um cover do Iron Maiden, que é The Number of the Beast E tem algumas coisas que me deixam intrigado sobre esse solo Mesmo eu tendo sido o cara que estava lá fazendo Mas o contexto é esse, eu tinha 21 anos de idade Tinha entrado no Angra naquele mesmo ano, em janeiro Ou seja, estou completando neste janeiro 20 anos de Angra Cara, sem nenhuma experiência, molecaço Assim, com muita vontade Mas completamente cru em muitos aspectos Claro, tinha a técnica, tinha o play suficiente para tocar no Angra Mas de todo o resto era bastante inocente, até eu diria E claro que ao longo dos anos aí no Angra aprendi muita coisa Mas quando eu me deparo de novo com esse vídeo, tem várias coisas nele que me incomodam bastante Apesar de ele ser citado por muita gente Como um vídeo que os influenciou a tocar baixo Ou que os impressionou E aí você vai nos comentários dos vídeos, tem aquelas discussões Quem ganhou o duelo? Se fui eu, se fui o Kiko? Como se tivesse alguma discussão a esse respeito Mas não só eu tinha vontade de fazer esse react Como muita gente também me sugeriu Inclusive no último vídeo react Que eu fiz do Michael Murray Algumas pessoas nos comentários fizeram essa sugestão Então, por mais que tenha aquele cringe Aquele momento de tipo vergonha De mim mesmo, não é nem ali Eu resolvi fazer esse vídeo E deixando bem claro já, antes de começar também Eu não me arrependo de forma alguma De ter feito esse solo E eu não me envergonho dele, na verdade Isso é uma maneira de falar Na verdade, eu faria diferente Mas eu respeito totalmente Que aquele cara de 21 anos Estava lá Naquele local Naquele dia Naquela época Fazendo Esse solo Como o baixista que ele era na época E é muito fácil 20 anos depois Se olhar pra trás e ver um monte de coisas Que poderiam ter sido melhores ou diferentes Mas enfim Chega de falar Vamos assistir Bom, de cara Qualquer pessoa com juízo Teria corrido Depois dessa introdução do Kiko E fala Desiste, não tem como O Kiko é um absoluto monstro Da guitarra, do instrumento Mas uma das coisas Que mais me chama a atenção Desse duelo É a cara de pau Que eu tinha Porque, pensa bem Eu tava no décimo show com Angra Eu acho Se eu me lembro bem A minha memória é meio ruim pra essas coisas Gravando um DVD Gravando um DVD Pela primeira vez na vida Na minha cidade natal Com família, amigos Todo mundo assistindo Que normalmente é uma situação De muita pressão Né Então Tem uma boa dose de cara de pau Pra o cara chegar E encarar 5 mil pessoas Que estavam assistindo A gravação do DVD Aquele dia Na sua cidade natal Filmando E desafiar Somente o Kiko Loureiro Pra um duelo Então assim Admiro a coragem Do Felipe de 21 anos De ter se metido A fazer isso aí Né Mas vamos lá E metido pra caramba E nem cara Tudo bem Tem todo um mise-en-scène Tem todo um teatro Envolvido Mas isso aí Que eu acabei de tocar Cara São coisas que eu Que eu vejo assim Tem várias coisas erradas Acontecendo aí Né Primeiro que a coordenação De mão direita e mão esquerda Tá completamente fora Eu tô dando muito mais nota Na mão direita Do que na mão esquerda Né Até aí tudo bem O timbre Horrível Absolutamente horrível Um que drive Mas não é Meio sem corpo Meio sem definição E assim Claro que Né Mais uma vez Sou eu 20 anos depois falando Mas Sujo Tem umas horas que eu saio Faço outras notas Que não tão na escala Né Tipo Querendo ser veloz Acaba tocando em outra tonalidade Depois volta Pra esse ré Que é um lídio Ou mixolídio 4 mais Que tá rolando aí É Que o Iron Maiden Começa em ré maior E aí a gente fica em cima Desse ré aí E umas horas ele vira Mixolídio 4 mais Outras horas ele é lídio E aí umas horas é maior mesmo E eu acho que eu tô tocando Basicamente ré maior Na maioria do tempo Ou ré lídio Mas enfim Vamos lá Continuando Fala amigo Pega sua mochila Põe nas costas E vai pra casa Entendeu Porque assim Não dá Entendeu O Kiko com esses Stepings dele De 8 dedos Sei lá quantos dedos 15 dedos Realmente é uma coisa Muito impressionante Mas de alguma forma Eu tava ali do lado Achando que poderia Fazer frente ao Kiko Vamos ver Tá vendo Isso aqui Tipo O bicho pegou agora Ferrou O meu homem ficou bravo Olha aí ó Já virou zona Não virou qualquer coisa Tipo assim Eu preciso tocar muito rápido O mais rápido possível agora Porque o Kiko Deixou as coisas meio complicadas Então o que aconteceu Eu fui tocando qualquer coisa Virou cromatismo Virou tipo Sei lá Não tem uma progressão Que tem dois lados Tem um lado de eu olhar hoje E saber que o que eu tô tocando Não faz muito sentido musicalmente É um monte de nota Jogada Ao mesmo tempo Tem o lado do Felipe Que tava lá na época Em cima daquele palco Falando assim Não interessa o que eu tô tocando O que interessa É que essa galera Tá na torcida aí Assistindo Mais como se fosse Um jogo de futebol Do que uma música Porque um momento De solo Desse assim É isso É entretenimento Não é musical Quando a gente Tem esses momentos De De fazer um solo E subir no palco Pra galera Muitas vezes O conteúdo Do que a gente faz É mais pra entreter A galera que tá lá E é uma demonstração É tipo um lance Meio show Mesmo E as vezes a musicalidade Não é o que tá Em primeiro plano E esse lance De começar Devagar E ir aumentando A velocidade É uma coisa Que eu acho bem legal Que eu inventei de fazer Na época E eu adotei isso aí E fiz por bastante tempo Ainda hoje Quando eu me arrisco A fazer um solo Que é mais difícil De rolar hoje em dia Eu faço Porque eu acho Que é uma coisa bacana Você engaja a galera Pra bater palma Junto com você Sempre tem aquele momento Que eles não conseguem Mais acompanhar Na base da palma O Edu tava bem feliz Assistindo aí Pelo visto Né E Mas enfim Tem o seu lado legal E tem o seu lado De meio cringe Né Meio tipo Putz Mas enfim Vambora Aliás Esse timbre do Kiko Também não tá legal Né É O timbre do Kiko Tá uma belha total Também um drive Que não é É mais ou menos Né Coisas que a gente Assiste 20 anos depois E fica reparando Né A gente Quando é você mesmo Que tá tocando A gente fica muito crítico Né Aí Bom Tem vários pontos positivos Dessa performance Ao meu ver Que é A coragem de subir no palco Gravando um DVD Em casa 5 mil pessoas Décimo show da banda Minha experiência Antes disso Era ter tocado com o Paul Diano Fiz algum show só no Brasil E Primeira vez gravando com um produtor Primeira vez gravando um DVD Muita novidade né Nesse primeiro ano do Angra Enfim Admiro A minha cara de pau Hoje eu acho que eu tremeria na base Pra fazer um lance desse Embora eu acho que Tecnicamente E musicalmente né Teria feito um trabalho bem melhor Bem mais limpo Com bem mais coerência Ideias mais musicais Mas Outro lado legal É um duelo É um momento de tipo Ah vou te desafiar Vou tocar um monte de nota aqui Não interessa se tá certo Se tá errado Entendeu O que interessa é esse momento de De duelar aqui E Tanto isso foi legal Que é uma coisa super icônica Que os fãs A galera que Que comenta comigo até hoje Disso fala Meu que demais Aquele duelo Eu assisti mil vezes Eu toquei baixo Por causa desse duelo Né Isso me incentivou A tocar baixo Porque de certa forma Também levou O baixo ali Como um instrumento de solo Longe de mim Ser um pioneiro Nesse assunto Mas Sim Era mais um cara Colocando o baixo ali na frente E Basicamente Fazendo um monte de nota Com três dedos Rápido Mão direita voando Mão esquerda Tentando acompanhar Uns tapings ali no meio também Que Até é surpreendente pra mim Que os tapings tenham saído Porque Com o som que tá Não tinha compressor Na época Eu acho que usava O que? Um pedalzinho de Overdrive Que eu nem vou lembrar qual é Possivelmente um Dan Electro Alguma coisa assim Um drive bem fraquinho Sem compressor E tava saindo até os tapings Então Vai que vai Pegaram tava boa Tava batendo forte na corda ali Né Então Beleza Vários pontos positivos O que eu acho que Vinte anos depois Eu espero Estar tocando mais limpo E mais musical Do que eu tocava naquela época Mas de qualquer forma Muito legal Assistir esses momentos E lembrar Não só desse solo Mas De toda a aura da época De descoberta De novidades Viajando pra fora Pela primeira vez Pra gravar um disco Viajando o mundo Com o Angra Fazendo turnê Conhecendo gente No mundo inteiro Novas experiências Né E Tendo a música Como profissão Pela primeira vez Então eu acho que Toda essa Essa empolgação É o que me dava Essa motivação E essa certa cara de pau Pra subir no palco E fazer esse solo Aí Bom É isso aí Se você gostou desse formato Deixa eu saber Nos comentários Se você acha Que o ritmo Tá bacana Se eu tô parando muito Muita gente achou Que no último vídeo Eu parei demais Pediu pra fazer mais fluido Eu tô assistindo Alguns outros reacts Da galera Pra ver como é que eles fazem Tô tentando melhorar E Claro Deixem as suas sugestões De vídeos Pra eu reagir Né E pra eu analisar E etc E É isso aí Não se esqueça De deixar aquele like De se inscrever no canal E é nóis Valeu Tchau